Olá pessoal, pessoal do YouTube aí, tudo bom? Olha só, eu já tinha feito o inbox né, quando eu comprei né, assim que chegou, chegou muito rápido esse aparelho aí, ele é o MXQ né, é, Pro, ok, é, TV Box né, todo mundo já sabe aí como é configuração, tem alguns vídeos falando sobre isso aí, mas eu queria fazer o meu também aqui, rápido tá, aqui você vai entrar nesse aqui né, configurações, tá ok, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar para português, se você tiver rede Wi-Fi, você usa a rede Wi-Fi que é aqui ó, tá, ou então você usa a rede cabeada, tá legal, aqui são as apps né, aqui são as memórias, pra gente que tá começando agora não importa, isso é igual um celular, tá legal, nossa conta, idioma aqui que é muito importante aqui ó, é muito importante aqui embaixo ó, ó, você mudar logo o seu idioma antes de fazer qualquer coisa, tá ok, pra ficar mais fácil a sua, o seu entendimento aí, então basicamente é isso aí, não tem mistério nenhum, eu gostei muito do aparelho, tá, eu já baixei o aplicativo aqui, no pre-story né, eu baixei esse aqui, o IPTV, mas que eu não estou usando, mas quem quiser usar aí é só entrar na internet aí no YouTube aí, que vai ver várias pessoas falando sobre a lista de TVs né, TV fechada, TV aberta, eu não quis instalar ainda, porque eu tenho outros tipos de modos de ver televisão né, eu tenho outros tipos de modos de ver televisão né, fechada e aberta, então no momento pra mim não é, mas eu queria saber como é que funciona, então eu entrei no Google Play Store né, e baixei esse programa aqui, e esse aqui, tá legal, isso aqui é pra você ver os áudios né, ver os vídeos melhores aí, ficar melhor a qualidade, coisa e tal, tá legal, é, e é basicamente isso aí, tá, é, não tem mistério nenhum pra instalar, é muito bom, aqui você entra aqui ó, você entra aqui ó, você entra aqui no, você faz a sua, a sua conta pelo Google né, aí você vai ter acesso isso aí, entendeu, tudo funcionando, tá legal, ou você entra no Netflix aqui, que eu não tenho Netflix ainda, não assinei ainda nenhum, vai pedir pra entrar no Netflix, tá vendo, é pra não ficar muito longo o vídeo aí, como eu não tenho a conta ainda, então vai ficar girando aí, então vai ficar girando aí, e não vai adiantar nada, tá legal, mas tá aí, tá funcionando, vocês veem que tá funcionando aí, tudo bonitinho, então tá aprovado aí, tá, tá muito aprovado aí, eu gostei muito, minha televisão aí, ela não é de Mars TV, como vocês estão vendo aí, percebendo aí né, se não eu não tinha colocado isso, então vale a pena aí, tá, agora vale a pena mesmo também, você comprar esse tipo de aparelhinho aqui ó, tá, é o que eu estou usando aqui, não sei se dá pra ver muito bem aí, tá um pouquinho escuro, mas é um mini teclado, tá ok, quando você comprar, você conta com ele, que facilita muito, o controle que veio, não vale nada, tá, então mas isso aí, esse, funciona muito legal mesmo, gostei muito, tá aprovadíssimo aí, tá, pra quem gostou do vídeo aí, dá um okzinho aí, se inscreve no meu canal aí, que meu canal não é só sobre isso aqui, meu canal é um pouquinho de tudo, um pouquinho de culinária, mexer em carro, troca de luz, então vai estar sempre alguma coisinha aí, tá legal, então fique com Deus aí, até o próximo vídeo aí, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de inscrever no meu canal aí, tá, e tá aprovadíssimo isso aí de novo aí, tá, como eu falei né, sempre gosto de provar algumas coisas antes de colocar o vídeo na internet, então isso aí tá aprovadíssimo aí, eu gostei muito aí, tchau tchau, até o próximo vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal aí, tá ok, pra dar uma força aí, até mais aí, tchau tchau, um abração a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.